Dói demais Por que me abandona e eu nem sei onde errei Tudo que eu mais quero é ficar com você Vim à praça, senti o meu calor, fico tão feliz Com você amor, amanhã será um dia sem fim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Me dói demais essa distância entre você e eu E o tempo que passamos juntos se foi bom eu não sei Por que está assim, tão longe de mim? Não faz assim, por que me abandona e eu nem sei onde errei Tudo que eu mais quero é ficar com você Vim à praça, senti o meu calor, fico tão feliz Com você amor, amanhã será um dia sem fim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Eu sei que você Sei de falta de mim Sei de falta de mim Eu sei de falta de mim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Amanhã será um dia sem fim Eu não te quero mais Você me deixa em paz Tudo que pedi você negou Não me ligue mais Só vou seguir em paz Você brincou demais e acabou Você fez tudo diferente do que prometeu Pode seguir o meu Pode seguir o seu caminho Que eu vou seguir o meu E jamais eu vou Sentir falta de você Vou dizer um tchau, baby E me perder Não te quero mais Não te quero mais Vê se me deixa em paz Tudo que pedi você negou Não me ligue mais Vou seguir em paz Vou seguir em paz Você brincou demais e acabou Você fez tudo diferente do que prometeu Pode seguir o seu caminho Que eu vou seguir o meu E jamais eu vou Sentir falta de você Dizer um tchau, baby Me perder Obrigado, Marcelo e Rayane Valeu, Acácio! As vezes por impulso a gente fere tanto alguém Maltrata, manda embora Não quer nem saber O tempo passa E a gente vê o que fez Então pode ser tarde Pra se arrepender Eu já tentei explicar Desculpas não tem valor Fala pro seu coração Que ainda não me perdoou Pra não chorar Pra me enganar Eu me envolvi com outro alguém Não mate amor É falso amor Alguém chorou também Porque o amor faz tanta dor Por que que tem que ser assim? Te mandei para agora e bora Pra voltar pra mim Alô! Salvador! Alô! Salvador! Alô! Salvador! Uuuu! VMM Estúdios Leio, velho, velho, gravações Pra não chorar Pra quem enganar Eu me envolvi com outro alguém Não adiantou Não adiantou Um falso amor Alguém chorou também Porque o amor faz tanta dor Por que que tem que ser assim? Te mandei embora e agora implore Pra voltar pra mim Pra não chorar Eu me envolvi com outro alguém Eu me envolvi com outro alguém Não adiantou Um falso amor Alguém chorou também Porque o amor faz tanta dor Por que que tem que ser assim? Te mandei embora e agora implore Pra voltar pra mim Pra voltar pra mim Pra voltar pra mim Quanta gente ama sabe como é Tenta fazer tudo o que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar Mas o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca distraí Eu nunca distraí Eu nunca distraí É só meu e teu amor E se toca E se toca E se toca E se toca Que eu te amo Que eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero Eu te quero Tenta fazer tudo que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca distraí, eu nunca distraí Eu nunca distraí É só meu teu amor E se toca, e se toca Que eu te amo Que eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te amo Eu te amo A cada dia amo mais A cada dia quero mais Meu parceiro Carlinhos Caixara Que linda canção, meu querido A lua com certeza está de prova As noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Te esquecer Te esquecer Se a lua soubesse Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar E te contar O quanto eu sofri Quando te perdi Lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova As noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova As noites em claros que eu vivi sem você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar E te contar O quanto eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim Esperando, esperando ela voltar Pra mim Esperando ela voltar Esperando, esperando ela voltar Já mandou uma mensagem pra mim Falando daqui a pouco Daqui a pouco eu tô aí Pra gente fazer gostosinho Já quebrei a cara Mas o desejo fala Fala, fala mais alto Pra gente se amar Eu quero ver seu corpinho suar Ai, ai Eu vou pegar você Vou fazer você gêner Em cima do sofá E termina na cama Me chama de safado Que eu te chamo de gostosa É tapa na sua rapa É disso que tu gosta Ai, ai Fica, tá meu grande amigo, irmão Leito Lacerda Deixa comigo a Cássio Feri Já mandou uma mensagem pra mim Falando daqui a pouco eu tô aí Pra gente fazer gostosinho Já quebrei a cara Mas o desejo fala Fala mais alto Fala mais alto Pra gente se amar Eu quero ver seu corpinho suar Ai, ai Eu vou pegar você Vou fazer você gêner Em cima do sofá E termina na cama Me chama de safado Que eu te chamo de gostosa É tapa na sua rapa É disso que tu gosta Ai, ai Eu vou pegar você Vou fazer você gemer Em cima do sofá E termina na cama Me chama de safado Que eu te chamo de gostosa É tapa na sua rapa É disso que tu gosta Ai, ai Sei amores falaram de amor Sei amores falaram de amor Não há ninguém que possa me compreender É somente ela É somente ela Não há ninguém que possa me satisfazer É somente ela Parece que ela Parece que ela enfiou Uma espada de aço No meu coração Fez escorrer o meu sangue Mochou minha alma E me atirou no jão Com meu corpo ferido Jogado esquecido Parecendo animal O tombo foi igual ao de um soco Que me deixou louco Que eu não voltei ao normal Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim Porque fui lhe perder Ela não quis o amor Que lhe dei E me deixou nesta situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração E pra cantar comigo Essa canção maravilhosa Meu amigo Acácio Tomo junto Chegamos nisso Qual foi o erro que eu cometi? Quem sabe é ela? E por que foi também Que eu lhe perdi Quero saber dela Numa dessa gente se agarra Em tudo que acha Para não sofrer Reza, joelha e pede Olhando pro alto Pra Deus socorrer Vivo procurando a sorte Que muitos me dizem Estar por aí Pra ver se vem Não volta Mulher dos meus sonhos Que um dia perdi Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim Porque fui lhe perder Ela não quis o amor que lhe dei E me deixou nessa situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Ela jogou minha vida pro ar Ela tirou minha razão de ser Mesmo assim tenho ódio de mim Porque fui lhe perder Ela não quis o amor que lhe dei E me deixou nessa situação Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Ela arrancou um pedaço de mim E foi meu coração Obrigado, Cássio Tamo junto, senhor Muniz Alô você, nordestino Que foi pra cidade grande Música de uma vida melhor Essa é especialmente pra você Sinto por eu Vim aqui nem despedir Vou embora pra São Paulo Vou deixando a Bahia Vou em busca de trabalho Meu amor, eu só lamento Eu só queria te levar comigo Mas não vai ser possível De São Paulo eu te ligo Vou desembarcar no Tietê Com saudades de você Na família e dos amigos O busão já tá na feira Tão dias O motorista anuncia E São Paulo estou chegando E o busão já vai parando São Paulo estou chegando E o busão já vai parando São Paulo estou chegando São Paulo estou chegando Vim aqui me despedir Vou embora pra São Paulo Vou deixando a Bahia Vou em busca de trabalho Meu amor, eu só lamento Eu só queria te levar comigo Mas não vai ser possível De São Paulo eu te ligo Vou desembarcar no Tietê Com saudades de você Na família e dos amigos O busão já tá na feira O motorista anuncia E São Paulo estou chegando E o busão já vai parando São Paulo estou chegando E o busão já vai parando São Paulo estou chegando Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Já estou ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar esta saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Exclusividade É o melhor do som Eu tô gravando esse áudio Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Já estou ficando louco Peraí, vou começar de novo Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar esta saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Você não aprende mesmo E pra você Isso é amor Mas pra ela Isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera Exclusividade De homem pra homem Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra homem Supera De homem pra homem Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De homem pra homem Supera De homem pra homem Supera 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 Não é porque ela usa roupa curta Que lhe dá o direito De não achar que ela é pura Não é porque ela frequenta a balada Que lhe dá o direito De achar que ela é sabada Não é porque ela gosta E toma suas pingas E você pode achar Que ela é bandida É melhor você Dobrar a sua língua Isso é pensamento De homem machista Sabe onde é o lugar da mulher É onde ela quiser É onde ela quiser Ela pode sair Pode beber Pode fazer da sua vida O que bem entender Sabe onde é o lugar da mulher É onde ela quiser É onde ela quiser Ela pode sair Pode beber Pode fazer da sua vida O que bem entender Não é porque ela usa roupa curta Que lhe dá o direito De não achar que ela é pura Não é porque ela frequenta a balada Que lhe dá o direito De achar que ela é sabada Não é porque ela gosta E toma suas pingas Que você tem direito De achar que ela é bandida É melhor você Dobrar a sua língua Isso é pensamento De homem machista Sabe onde é o lugar da mulher É onde ela quiser É onde ela quiser Ela pode sair Pode beber Pode fazer da sua vida O que bem entender Sabe onde é o lugar da mulher É onde ela quiser É onde ela quiser Ela pode sair Pode beber Pode fazer da sua vida O que bem entender É onde ela quiser Amigo, sente nessa mesa, vamos conversar Chame pra tomar uma pra desabafar Estou afogando as mágoas nesse copo louco da paixão Eu tô sofrendo por uma mulher que me deixou Partiu, me iludiu e me enganou Por isso agora mesmo estou bebendo nesse bar Só liguei pra te falar Te amo amor, eu preciso te encontrar Te amo amor, só liguei pra te falar Te amo amor, quero ouvir a sua voz Dizendo assim, te amo amor Quero ter você pra mim Te amo amor Amigo, sente nessa mesa, vamos conversar Chame pra tomar uma pra desabafar Estou afogando as mágoas nesse copo louco da paixão Estou sofrendo por uma mulher que me deixou Partiu, me iludiu e me enganou Por isso agora mesmo estou bebendo nesse bar Te amo amor, só liguei pra te falar Te amo amor, quero ouvir a sua voz Dizendo assim, te amo amor Quero ter você pra mim Te amo amor Te amo amor, eu preciso te encontrar Te amo amor, só liguei pra te falar Te amo amor, quero ouvir a sua voz Dizendo assim, te amo amor Quero ter você pra mim Quero ter você pra mim Te amo amor Te amo amor Te amo amor Te amo amor Toda vez que você me encontrar Dá uma disfarçada, não vim me cumprimentar E se por acaso eu perceber Dá logo um jeito de se esconder Eu sei que o nosso lance já acabou faz tempo Mas tá difícil convencer o coração Atende só o meu pedido Mas por favor não atende a minha ligação E sempre que eu ligar pra você Rejeita logo, não precisa me atender Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer E se na mensagem eu escrever, bebê Me bloqueia pra sua foto não aparecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Não aguento mais sofrer Oh, meu dia Oh, meu dia Oh, meu dia Toda vez que você me encontrar Dá uma disfarçada, não vim me cumprimentar E se por acaso eu perceber Dá logo um jeito de se esconder Eu sei que o nosso lance já acabou faz tempo Mas tá difícil convencer o coração Atende só o meu pedido Mas por favor não atende a minha ligação E sempre que eu ligar pra você Rejeita logo, não precisa me atender Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer E se na mensagem eu escrever, bebê Me bloqueia pra sua foto não aparecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Não aguento mais sofrer Me ajuda a te esquecer 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 Tum 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri